Os órgãos públicos federais deverão adotar medidas para economizar água e energia elétrica. Uma portaria estabelece práticas que devem ser instituídas, como desligar aparelhos de ar-condicionado em dias frios, apagar lâmpadas de salas que não estejam ocupadas e desligar equipamentos de informática quando não estiverem em uso. A administração pública federal também deverá promover campanhas de conscientização e fornecer todo mês informações sobre o consumo de água e eletricidade. Reportagem Ricardo Carandina.